Olá! Seja bem-vindo ao AnabanTV! Eu sou Francisco Velasquez. Hoje temos mais um capítulo de Produção e Performance. Vou mostrar para vocês como tocar o Tractor dentro do Ableton. Vou mostrar hoje para vocês como é que vocês podem ligar o Tractor dentro do Ableton. Isso é uma coisa bem legal porque vocês podem dispor de o Tractor para tocar e do Ableton Live, que é de onde vai estar saindo o áudio do Tractor. Então é uma forma bem bacana porque vocês vão poder usar todos os efeitos e tudo mais que vocês usem do Ableton integrado no seu setup do Tractor. O primeiro que vocês precisam colocar dentro do seu computador é um programa que se chama Jack Audio Connect Kit. Vocês entrarem aqui na página de downloads e essa página de downloads, vocês podem baixar esse pacote do OS X e instalar no seu computador. O que é esse Jack Audio? Esse Jack Audio que ele faz é exatamente comunicar um software com outro. Consiste em uma espécie de ponte de cavos virtuais que ligam um software com outro. Claro, sem esse tipo de programa, vocês não conseguem ligar um software com outro, porque Tractor não direciona as saídas para um outro software. Tractor direciona as saídas para uma placa de som, como vocês bem sabem. O primeiro que eu preciso colocar é abrir esse Jack Pilot e abrir as preferências deles e colocar quantos cabos virtuais que eu vou precisar. Como eu toco com quatro Dex, eu preciso de oito cabos, certo? Aqui eu vou colocar o Output de Bice, que eu estou usando na minha MPC e guardamos essas configurações. No momento que eu já tenho essas configurações estabelecidas, eu tenho a possibilidade de começar esse Jack Pilot. Vocês sempre devem começar com esse programa instalado antes de abrir as aplicações. Se você abre o Tractor Tractor e o Ableton antes de abrir isso aqui, não vai funcionar corretamente. Ok? Perfeito. Uma vez que esse já está funcionando, esses cabos virtuais já criados dentro do meu computador, o que eu faço? Eu abriria o Tractor e abriria o Ableton Live, certo? No Tractor, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui dentro das configurações. Como vocês sabem, eu posso dirigir esse setup, esse audio setup para dirigir qual vai ser a minha placa, qual vai ser o Output Routing, o Input e tudo mais. No Output Setup, eu vou colocar Jack Audio Device, que é exatamente o aplicativo que a gente acabou de baixar e que estamos usando como programa maestro para ligar com o Ableton. No Output Routing, eu tenho que colocar externo, porque o Ableton que vai mandar esse som para fora na última instância. E pronto, aqui abro meus quatro canais e cada um desses aqui já estaria indo para fora um canal, cada um. Aqui me aparece o volume desligado, nos frias de volume desligado, porque obviamente tem um modo externo. Ok, eu vou colocar aqui qualquer coisa para vocês verem depois como é que funciona. Vou colocar uma amostra aqui e uma amostra aqui. Agora eu vou para o meu Ableton. E no Ableton, então, eu tenho que entrar também nas configurações dele, as preferências do Ableton. Eu vou abrir aqui como é que eu estou funcionando. Aqui também eu vou colocar Jack Router 8x8, que seria oito saídas e oito entradas. Oito saídas que saem do Tractor e oito entradas que estão recebendo aqui. A minha placa que está direcionando para fora seria a placa master que eu estou usando. Ok, é simplesmente isso que eu preciso fazer. Claro, agora tenho que entrar em entradas e habilitar cada uma dessas entradas, porque senão só tenho habilitadas duas. E como eu já falei para vocês, eu criei oito cabos virtuais. Perfeito. O que eu preciso fazer agora é fechar aqui essas preferências. Criar esses canais de áudio. Eu vou criar esses quatro canais de áudio aqui. Vou ter mais um, mais um, quatro canais. Eu vou fechar esses aqui. E agora eu vou falar para ele que ele vai receber do External In, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou habilitar as entradas dele. E a partir de agora, tudo que esteja acionando do Tractor vai estar recebendo aqui no Ableton para sair a saída daqui. Ok. Porém, ainda eu só tenho direcionado os softwares. Eu preciso entrar dentro desse programa, nas conexões dele e preciso redirecioná-lo tudo. O que eu vou fazer é desconectar tudo, porque ele já me trai uma conexão, digamos, básica do sistema. E eu vou ligar o que é o Tractor, esse Tractor, esse Tractor aqui. Eu vou ligar todas as saídas desse Tractor para o Ableton Live. Certo? No momento que eu direciono isso aqui, já tô criando esses cabos virtuais que eu criei antes no Jack Router. E tô mandando essas saídas que habilitei do Tractor para o Ableton Live. Certo? No momento, eu posso direcionar até doze, mas eu vou direcionar só oito, porque a gente estava trabalhando só com oito. Esse aqui ficou fora, vou direcionar também. Aqui vocês estão vendo que ele tem todas as saídas já direcionadas para o Ableton. E aqui, fechar isso aqui, e do Live, eu vou direcionar para o System. Ok? Um e dois. Saída estéril. No momento que eu dei agora um Play aqui, todo o que está acionando o Tractor, eu vou ter ele direcionado para o Ableton Live. Como vocês veem aqui, cada uma das pistas do Tractor, do Ableton vai estar recebendo, aqui está um, tá recebendo um, dois. Essa daqui do Tractor. Eu vou colocar um sync aqui para ele entrar. Vou fazer um loop aqui para mostrar para vocês como é que realmente vocês conseguem. Aqui no Ableton, eu já tendria a possibilidade de mixar. Se eu tenho uma controladora como o MAP-C40 ou qualquer tipo de controladora que vocês decidam usar para remanjear todo o som aqui, eu já tenho a possibilidade de estar tocando o Tractor e saindo o meu som por aqui. Eu poderia muito bem colocar aqui Tractor 1, aqui Tractor 2, posso mudar as cores para eu saber muito bem qual é o meu canal 1, meu canal 2. Enfim, poderia remanjear todo o meu Ableton da forma que eu quiser e possa estar tocando o Tractor através do Ableton Live. Com a possibilidade de que eu agora poderia estar criando pistas de retorno aqui e usando todas as minhas ferramentas que eu quiser usar para trabalhar, por exemplo, os efeitos ou todo tipo de envios que eu queira. Por exemplo, eu tenho aqui alguns efeitos que eu uso bastante. Por exemplo, Glitz Machine, coisas assim que são tracks que eu uso já que estão criados por mim ou de algumas páginas que eu gosto. E eu tendria a possibilidade de mandar para o Sands, né? Tipo, todos os efeitos que estão indo diretamente para o meu retorno. Assim que eu poderia estar usando todo o que seria o Tractor, eu poderia estar usando todas as músicas vindo daqui, mixando normalmente no Tractor e o áudio saindo pelo Ableton Live. Bom, esse foi mais um conselho que dou para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que você use muito esse tipo de conexão de Tractor com outras ferramentas porque eu acho uma forma bem legal e uma forma bem expressiva depois na hora de usar mais ferramentas como efeitos, racks e toda a potência que tem o Ableton Live com as suas músicas do Tractor. Para qualquer pergunta, qualquer dúvida, vou estar disponível em Produção e Performance, arroba digivan.com.br. Até mais, beijos e abraços.